Olá, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Eu tô passando aqui rapidinho pra falar sobre os paredões, as máquinas de bronzeamento. Pra você que tá aí, que ainda não comprou sua máquina de bronzeamento, você tá perdendo tempo, não fique refém do sol, você vai conseguir bronzear no calor, no frio, chovendo. Meus amores, é a melhor coisa, tá? E outra coisa, você vai comprar a máquina de bronzeamento em apenas dois meses, você já recupera o valor investido. Então, vale super a pena. E pra você aí que quer legalizar seu paredão, também tem um contato, tá? Da advogada. Você pode entrar aqui no link na descrição do vídeo, tá? Vou passar o fornecedor, tudo bonitinho pra vocês. As máquinas são de excelente qualidade, tem garantia. E sem falar que tem temporizador e eles parcelam. Então, não perca tempo. Podem comprar sem medo. A minha eu comprei, vou mostrar pra vocês agora aqui. Também vou deixar fotinhos passando aqui. Pra vocês acompanharem o design. Vocês podem comprar do jeito que vocês quiserem. Escolher a cor, o design, tá? Pode ficar tranquila. Então, vamos lá. Eu quero mostrar a minha pra vocês verem como ficou. Então, bora lá. Então, vamos lá, meus amores. Eu tô aqui com a minha máquina. Escolhi o acrílico amarelo. E é maravilhosa. Tem um local pra você segurar aqui. Tem um ar que sai por aqui também, que ele é bem legal. E eu comprei a de dois lugares, tá? Porque aqui o movimento é bem intenso. Então, vocês podem comprar. Minha máquina chegou. As suas também vão chegar. Eu comprei a minha meia lua. Tá vendo aqui, ó? Maravilhosa. Vocês escolhem a cor que vocês quiserem, meus amores. E o legal é que você parcela. Então, se você parcelar... Quando vocês forem pagando... Pagando já pagou. Né? Porque, olha... Com dois meses, eu paguei um investimento. E já tô querendo comprar uma maior. Tô querendo me desfazer dessa aqui pra comprar uma maior. Pra você ter uma noção. Tem timer. Dá pra você colocar a som na máquina. Aqui também aparece o horário que a cliente fica. Então, meus amores. Não perca tempo. O momento é agora. Vai lá. Compre o seu paredão. Peça orientação de Deus primeiramente. Né, Deus? O que você acha? Converse com Deus. Vocês vão ver, meus amores. Vocês não vão se arrepender. O pessoal que vem aqui fazer bronzeamento já sai linda, maravilhosa. E se você quiser fazer o curso também, eu tenho um curso. Onde eu vou ensinar as posições corretas pra bronzear. Vou ensinar também sobre as máquinas. Qual vou escolher. Que lâmpadas. No meu curso tem tudo explicadinho, bonitinho. E também forneço o contato do pessoal que faz a máquina. E também forneço o contato da advogada pra fazer a liminar. Tá bom? Então, comprem sim. Que vocês não vão se arrepender. Eu tô aqui. E a clientela tá, ó. É 20 mulheres todo dia fazendo bronzeamento. Né? Pode vir à noite. Pode vir de dia. Pode vir de tardezinha. Meu sol é a máquina. Tá bom, meus amores? Então, pra você aí que quer comprar a sua máquina. Você pode comprar comigo. Tá? Tem muita gente aí no mercado. Fiquem espertas, meninas. Comprem de quem tem procedência. Igual eu tenho um canal aqui no YouTube. E só vou indicar pra vocês coisas boas. Vocês podem comprar que chega direitinho. Tá certo? Um beijo pra vocês. Sucesso. E até o próximo vídeo. E vou deixar o link também do fornecedor da máquina na descrição do vídeo. Então, clica lá e fale diretamente com ele. Um beijo pra vocês. Sucesso. E até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.